Ah não, vou ruxar, mano, ó, jogando na versão PC sem iMassist aqui no LDplay, meu mano, ó Caraca, peguei de doido, tomou uma dosada, pinei, cadê o iMassist? Eita, Bruno, é um apelão demais, meu mano, zero iMassist no LDplay, é praticamente a versão PC aí do game, meu mano Salve galera, você está no canal Games Bruno, notícias de gameplay e opiniões do vídeo de hoje, um vídeo muito pedido pelos senhores aqui do canal Que é jogando o Bloodstrike sem iMassist, zero iMassist, a galera estava reclamando, a galera chorando demais E vamos fazer aqui o teste, ó, tô no LDplay, o LDplayer, como geral sabe, todo mundo já tá ligado, não tem iMassist, né, é zero iMassist Então a gente vai jogar zero iMassist aqui, que é, meu amigo, vou te mandar real, essa aqui é a versão PC, tá Já é praticamente a versão PC, porque o gráfico tá bonito, só tá 60 quadros, né Esse que é o problema, né, tá 60 quadros, mas ó, grudando nada, meu parceiro, não tá grudando nada E vamos fazer essa play aí, vamos ver se o Brunão vai matar, se o Brunão vai morrer, se o Brunão vai matar Tem que matar mais de 10, hein, pra dar vídeo tem que matar 10, no mínimo, hein Moleque, moleque do céu, é muita gente, calma aí, calma aí, senhora, o hippie já foi de base, meu mano O hippie já descansou em paz já, o hippie Deixa eu pegar uma arminha aqui, ó, peguei uma SCAR Vamos testar a SCAR sem iMassist, hein, mano, vamos ver aqui se vai dar bom, hein Treinamento pra versão PC, a versão PC tá chegando, tem cara aqui, ó Passinho, tô escutando passinho A versão PC tá vindo aí, hein, rapaziada, ó Cadê o cara? Poxa, cadê esse cara? Moleque, tem cara aqui Moleque Morre, morre, morre Aí, foi, calma aí, corri, corri Finaliza, finaliza, meu amigo Mais um cara aqui, ó, PQD, o cara cai, dois PQD Pera ele na frente Vou tentar finalizar logo Caralho, não gruda nada, irmão Não gruda nada E o problema, o problema do emulador Sem o iMassist, rapaziada, não é nem a grudança, tá ligado? A falta da grudança O problema, pegar essa 12 aqui, com essa 12 aqui, filho Não tem, não tem iMassist que segure, não, irmão Aqui é apelação pura, meu parceiro Sem iMassist, sem nada É sem mouse também, isso aqui é roubado Mano, dois malucos aqui, ó, cadê? Ó Toma aí, ó o cara aqui Toma uma dosada Porra, por que comigo não funciona essa 12, cara? Caralho, o cara correu muito Osambults na vida, toma Nossa, que dosada, moleque Toma aí, Levi Segurou, Levi Segurou a mamona, meu mano Ó, já vou aqui, ó Caraca, tacaram bomba Toma aí Carreguei Tem cara na costa ainda Não, 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 não Cara, aqui na frente, eu acho Subi de novo, pegar o raio Brunão jogando na versão PC, meu parceiro Sem iMassist, hein Ó como é Mano, a escápula demais, velho Vou Predict de granada Aí, ó Vai, vai Caraca, papai, minha kill Desgraçado, mano Vou me vingar Me vingarei Muita gente me pergunta das lágrimas Brunão, cadê a versão PC? Quando que vai vir a versão PC, rapaziada? Vou comprar um contizão aqui Caralho, muita gente, irmão Muita, muita gente Tem um cara aqui, ó Deixa eu ver se consigo matar esse cara Fez a move Meu amigo, velho Ó a tremedeira do cancro Essa SCA Essa SCA treme muito Você me assiste, moleque Tu tá doido Aí a galera me pergunta muito, né Brunão, quando que vai vir a versão PC? Quando que eles vão lançar a versão de PC do Blood, rapaziada? Segundo os desenvolvedores, né Eles falaram que eles só vão lançar a versão de PC Quando tiver full lisa, né A gente sabe que na terceira beta do Blood Strike Veio a versão PC A versão PC tava em Alpha Era o primeiro contato, realmente Era o testezão Alpha, Alpha mesmo Era Alpha da Alpha da Alpha mesmo, tá ligado? Veio carne sada Segundo a informação dos devs Eles estão trabalhando na versão PC Atualmente E eles só vão lançar, realmente Quando eu tiver liso Enquanto isso, galera Enquanto isso É muito importante frisar, rapaziada Que a galera que joga no PC Pode tá jogando em emulador, tá? Isso os próprios desenvolvedores liberaram Beleza? Você tem alguns Alguns emuladores aí Como o BlueStacks Aí, ó Foi, ó Tirar essa torre logo Mano, dá pra jogar tranquilo, tá, filho? Dá pra jogar tranquilo O problema O único problema De você jogar sem a MSist No emulador É porque Dá Como eu sempre falo, né Dá muito no registro, né Muito no reg Pelo menos tava dando Nessa versão aqui Que eu baixei hoje Não tá tão ruim, não É a versão 5, tá? LD Player 5 É... Ela tá de boa Não tá dando no reg Onde é que o desgraçado Pega o drop, cara Peguei a MM4 Pro pistola Vamos ver aqui O que que vai dar Ó, vou subir aqui M4 com medo Acho que vai dar Vai dar melhor O bruxo se vingou Mano, por que que essa 12 Não funciona comigo? Segurou o dedo, homem, filho Fala do homem Vamos lá Vamos assistir o hippie aqui Até a gente voltar E já pegaram aqui Meu cartãozinho De volta, molecão Ó, vou cair lá Vou me vingar, hein, mano Vou me vingar Mais 5 killzinhas pro pai já, hein Ó, o bigode matou o bruxo Tá de boa Dá pra cair ali de boa Pô, também deixei meadinho, né Porque essa 12 só funciona Na mão dos inimigos, irmão Na mão do Brunão Não dá dano Não tem como O cara caindo aqui Ó, o cara ali Ó, o cara ali Nossa, cara Vou tentar pegar Nossa, não vai nem cair no meu Vou cair no loadout aqui de novo Vou pegar a M4 de novo aqui, ó Calma aí Vai Não, não consegui pegar Caraca, não pegou por quê? Pega, pega, cara Calma aí, calma aí, calma aí Vai, vai, vai Cadê a arma? Cadê outra arma? Aí, peguei a URB Tá bom, tô full A galera tá esperando O lançamento global do Bloodstrike Para esse mês agora, né Pra esse mês, né Final desse mês Lá entre o dia 15 e dia 22 A galera tá esperando, né Não tem nada confirmado Mas a rapaziada tá esperando O lançamento global aí Entre essas datas, né Como eu falei em alguns vídeos aí Lá na loja da Apple Store Pra iOS Tá programado pro dia 28 Mas isso daí Nossa, velho Olha isso, mano Mas não tem nada confirmado Pelos desenvolvedores O cara aqui, subiu Mas na loja lá tá dia 28 Vamos ver se a gente consegue apagar São dois, mano Subi mesmo Ruxei, ruxei Ruxei sem respeito Ih, botecou Boa Isso Ih, bruxão Valeu, mano, bruxo Eu vinguei a vingança, meu parceiro Adeu, maluco Já foi de base Infelizmente, solo não parei Tá, rapaziada Eu tentei Puxa Tô tirando meu amigo Eu tentei parear na solo Mas não consegui Cadê os caras? Cadê os caras? Tá ali? Tá ali do outro lado? Salvar a lenda aqui Cadê? Peraí Vem, vem Ah, já salvaram já Tá de boa Eu espero realmente Que a versão PC Venha no lançamento global, né, galera Porque eles já falaram que a prioridade é lançar global, né Lançar global E vai lançar, junto com o lançamento global, a versão iOS E depois eles vão, se tiver redonda, né Se a versão PC tiver filé, tiver boa pra jogar, de boaça mesmo Eles vão lançar a versão PC, né Agora vamos aguardar, né Espero que lance aí, junto com o lançamento global, né Vai ser muito bom, né PQD, 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 PQD PQD Ai, PQDzada Pronto Já foi Beleza Vambora Hum Pedi um vantão aqui Pra gente ter rumo Tem um squad inteiro aqui, ó Um squad inteiro Vamos tentar Vamos tentar pegar a safe aqui E aí a gente vai vigiando a esquerdinha Pra ver se esse squad pega a safe junto, né Porque tá ligado, mano Porra, a versão PC é ossada, irmão Você é me assiste, tá ligado Se você tomar peneira E assim, e aquilo, né, irmão Eu tô jogando contra os caras que tá jogando com a me assiste aqui E tem muita gente A maioria aqui, né A maioria que tá nesse lobby, né Nessa continha aqui eu tô diamante, né Então já tá pegando os caras mestre e lenda Então a maioria dessa galera É mobilador ou emulador com a me assiste, meu amigo E bugado ainda é me assiste iniciante Tem três malucos ali, ó Calma aí, já foi um Deixa eu ver se eu consigo pegar Aí, foi de base Boa Vendo só, cara A sensibilidade O que acontece? O emulador, galera A sensibilidade, ela não é própria pro PC, né Ela tá emulando, né Na verdade, né É uma emulação Então Por isso que você jogar sem a me assiste Né, sem o ajuste de mira, né É complicado Até mesmo pra... Não vou nem falar isso não Porque o vagabundo vai chorar pra caralho Ele vai chorar pra caralho Vou nem falar isso não Eu vou cortar essa porra do vídeo Corta isso aí do vídeo, ô editor Não Porra, mas é isso, cara Não dá dano, mano O problema, o problema todo é isso, ó O problema todo é que não dá dano, tá ligado? Se desse dano e a sensibilidade fosse top Tava de boa Não precisa de aim assist Vou ruxar muito, mano Agora, o negócio é que não dá dano Você pode perguntar pra qualquer pessoa Que joga no emulador sem aim assist Ó, tomei, ó Olha, ó Ó a sensibilidade grudante aí, ó Olha, ó Ai, o bigode chegou na boa aqui, moleque O bigode chegou na buena pra me salvar Do tiro do inimigo Volta ali, ó Olha, ó Foi, de base, beleza Caralho, o bigode chegou na hora certa, moleque Bigodou muito Uma fera 9 kills é pro pai já, hein, filho Fala no home Ó, agora não aberto pra você ver, ó De longe, esquece De longe, esquece Esquece não, irmão Esquece não que eu sou a lenda Ave Maria Hehehe, adoro O DM4 tá muito roubado Vou esmocar ali, ó Não vou esmocar, não Pô, ia tacar uma granadinha Mas era esmocar, cadê a fera? Levantou ainda, ó Levantou Ih, salvou os amigos ainda O pezinho Cadê o pezinho? Ai, caiu ele Hehehe Porra, não ganhei a kill, velho Caralho, finalizei O gajo ganhou a kill, mano Sacanagem O cara aqui Ah, não É torreta O gráfico tá bonito Tá rodando a 60 FPS cravado Então, dá pra brincar, né Dá pra se divertir Até mesmo na LD Play Dá pra você brincar O problema é, mano Se você desligar o MSist Jogar no emulador sem MSist No Lobby Lenda Você vai pegar os caras Mobilador E os caras bugando O MSist iniciante, tá, rapaziada? Então É complicado demais, ó É complicado demais, ó Já mataram já O bigode tá aqui, tá, hein, irmão Cara, dá pra gente ganhar essa, hein Dá pra gente ganhar essa, hein, time Tô com vocês, hein, time Só marcar safe aqui, ó O cara aqui Nossa, velho O cara do nada Parei em mira Correu ali Ah, vou atrás Nossa, a família inteira ali Ah, não Tu não fez isso Pronto Foi de base Finalizei no odd Até pra finalizar, ó Ah, tá vendo que a mira é durona? Você tem que ajustar muito bem a mira Mas você tem que passar um tempo Ajustando a Sense Pra poder jogar sem o IME Porque Realmente a sensibilidade É diferente da versão PC, galera Porque A versão PC Por mais que ela era bugada, né Era muito bugada Mas Pra você jogar sem a MSist Era o ideal Porque, tá vendo? Não pulava tanto o pixel Quanto o pulo emulador, entendeu? Ó, aqui, ó Dá pra você jogar Dá pra matar tranquilão, ó Tem que ter a mira, irmão Tem que ter a mira E tem que ter a move Não tem jeito não Matamos 11 Deu vídeo, hein, chat? Deu vídeo, hein? Matamos 11, hein? Pelo menos Vamos matar o último aqui, ó Últimozinho aqui Vamos apagar essa lenda E fez o flick E fez a move E é vapo, meu parceiro Deixa o like, chatzão Ganhamos aí Com 12 killzinha Você me assiste na versão PC, meu parceiro Deixa o seu likezão aí Se você não deixou o like até agora Dá o like aí pro Brunão E se inscreve no canal Se você não for inscrito, meu parceiro Tamo junto É nóis Valeu, falou Um abraço, Brunão E fui!